Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje, vamos aprender a fazer um marcador de página com o bolsinho para canetas. Tanto dá para o seu livro de leitura, para marcar a página onde ficou e poder fazer alguns apontamentos, se desejar, ou a sua agenda, ou até um caderno de apontamentos. Este marcador, além de prático e útil, leva pouco material e é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto e se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao ativar, todas as vezes que eu editar o vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. Vamos ao passo a passo? Vou precisar de dois tecidos com a medida de 8 por 21 de altura. 8 por 21, um deles eu colei com o ferro de engomar, a manta R1. É só colocar por cima, passa o ferro e cola. Só um. Mais dois tecidos iguais, mas diferente do anterior, com a medida de 8 de largura por 13 de altura. 8 por 13 de altura. Um elástico com a medida de 28 centímetros e a largura em meio centímetro, mas pode ser qualquer largura de elástico que vocês tiverem. Alfinetes, tesoura, máquina de costura e ferro de engomar. Nestes dois tecidos de 8 por 13, eu vou colocar direito com direito. E na parte de cima, vou fazer aqui uma costura, rematando início e fim. Já fiz a costura. Agora vou virar para o lado direito, passar o ferro, esta parte de cima e vou cozer novamente na máquina de costura, de um lado ao outro. Não é necessário rematar. Já fiz a costura. Agora o tecido de 8 por 21, o que tem a manta, eu vou colocar o que nós acabamos agora de cozer por cima. Ajustando-o na parte de baixo e dos lados e vou alfinetar. Vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costura de segurança, só nesta parte de baixo. Rematando início e fim. Já fiz a costura de segurança. É mesmo só na beirinha. Agora vou colocar o elástico, mas antes disso vou ter que ver o meio da parte de cima e da parte de baixo. Por isso vou dobrar a meio e fazer um pequenino colpezinho, só mesmo um bocadinho. E na parte de baixo também. O elástico agora vou colocar neste pique e neste aqui. Mas antes vocês têm que ver qual é o direito do elástico. O direito do elástico vai ficar para baixo. O elástico nesta marcação que eu fiz e coloco um bocadinho para fora. E vou alfinetar. E na parte de baixo também. Tendo o cuidado de colocar o elástico direito. Também na marcação. E um bocadinho para fora. E também alfinetar. Agora para o elástico não andar de um lado para o outro. Correr o risco de quando for fechar podermos cozer. O melhor é prender com alfinete ou com fita cola ou fita crepe. Eu vou colocar fita cola que é o que eu tenho aqui à mão. Mas eu gosto mais de fita cola ou fita crepe. Porque o alfinete, vocês ouvirem, podem se picar. Se vocês tiverem a vossa etiqueta. Eu tenho a minha. E eu vou colocar o direito da etiqueta para baixo. E deste lado aqui, metida para dentro. Aqui assim, alfinetar ou com uma molinha. Talvez seja melhor prender com uma bola. É que eu vou novamente à máquina de costura. Vou fazer aqui uma costurinha de segurança. Aqui e aqui para não sair do sítio. Já fiz a costura de segurança, nas três partes. Vou colocar este tecido por cima deste. Colocando direito com direito. Vou alfinetar. Com a máquina de costura, vou cozer por todo. Rematando início e fim. E nesta parte aqui, onde não tem o bolsinho que está na parte de baixo. Ou deste lado ou deste. Deixam ficar uma abertura para poder virar. Mais ou menos uns três dedos. Já cozi por todo. Deixei ficar aqui uma abertura para poder virar. Agora vou cortar o excesso e cortar os cantos. Portanto, vou dobrar e corto. E agora corto o excesso. Esta parte que está aberta não convém cortar. E agora sim vou virar. Com um pauzinho, vou arranjar os cantos. Vou tirar a fita cola. Agora vou passar a ferro. Já passei a ferro. Ao passar a ferro, tem que ter cuidado de colocar o elástico para trás. Para não queimar. E quando for para a parte de baixo, também puxá-lo para trás. E passar a ferro. Pronto. Agora para finalizar, só falta cozer esta parte de cima para poder fechar a abertura. Se quiserem podem cozer a parte de baixo. Eu não vou cozer. Só vou cozer a parte de cima. Também podem optar por um ponto decorativo. Não esqueçam de arrematar início e fim. Já cozi. Eu optei por ponto decorativo. É um ponto muito simples. Agora é só colocar no livro. E marcam a página que pretendem. E também podem colocar canetas. Marcadores. Dá para qualquer livro. Fica assim. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.